E dando início ao nosso bloco de esporte, hoje o meu convidado é o Vicente Soares, que é lutador de jiu-jitsu e está indo para a seletiva, né Vicente? E aí? Estou treinando bastante para esse campeonato, já faz alguns meses já que a gente está bem focado na Academia Carlos Dourado. Estamos focados para ir com bastante lutadores na categoria faixa preta adulto e ver se levamos umas passagens para ir para Dubai competir forte. E quando que vai ser o campeonato lá em Dubai? Em Dubai vai ser em abril, a seletiva que eu estou indo é agora dia 20, 21 e 22 agora de fevereiro, semana que vem. E como é que é, cara, essa questão de tu dar aula e treinar também para estar indo no campeonato, ritmo de treino, questão de alimentação, como que funciona? É bem difícil para nós tentar conciliar professor, atleta e às vezes até marido, pai em casa, né? Mas estou treinando três vezes por dia, faço preparação física, treino jiu-jitsu duas vezes por dia. Na parte de alimentação, eu estou com uma nutricionista, Letícia Proença, que está me ajudando bastante. Na suplementação também eu estou com o apoio da Original Suplementos aqui no Shopping Itaguaçu, que está dando aquele apoio que sem suplementação, alimentação correta, o teu treino não rende, não consegue ir para frente. Tem muita gente que tem uma ideia errada, né, Vicente? De a loja de suplemento acha que não vai ter coisa natural e às vezes não é isso, né? Uma proteína é uma coisa que o nosso corpo precisa também, mas não quer dizer que seja uma coisa artificial, né? Não, com certeza. Eu acho que a suplementação, principalmente para atletas, é o mais importante ainda, né? Mas o errado são aquelas pessoas que vão e compram suplementos sem o auxílio de alguém, sem saber de nada, né? Sem um nutricionista ou sem alguém que saiba sobre o assunto e vão tomando e não sabem nem o que estão tomando e para que estão tomando. E falando agora, a questão é do campeonato mesmo, como que funciona, quem que vai, quais são as categorias, qual é a categoria que tu estás indo competir? A categoria é diferente da confederação, as categorias são de 10 em 10 quilos, até 65 quilos, até 75, até 85, até 95 e acima de 95 quilos. E a tua, qual é? A minha é até 85 quilos, faixa preta adulto. Toda categoria vai ter, além da medalha e de estar ganhando esse, vamos dizer, esse campeonato, ganha passagem para participar do World Pro em Abu Dhabi. Que legal. Então, toda categoria vai ter uma passagem com tudo pago para ir para lá e ainda mais nos absolutos também vão ter. Então, absoluto da Master também eles vão dar passagem abaixo de 75 e acima de 75. E assim, em todas as faixas também. Essa passagem são os shakes, é tudo a competição que vai pagar. É a punga. Que bom se o Brasil pudesse, né? E tivesse esse incentivo no esporte, gente, que é muito importante. É a galera aqui do Brasil competindo para estar espalhando o nome mundão afora, entendeu? Representando a gente fora do Brasil também, né, Vicente? Isso aí. Isso é importante falar. Com certeza, eu acho que o apoio nos atletas é um dos casos mais importantes, porque sem esse apoio, um atleta que não tem uma renda ou um patrocínio para ajudar, eu acho que não vai chegar nunca em algum lugar. Agora, se tiver alguém interessado que ajude com alimentação, hospedagem, os básicos, o princípio básico para uma pessoa conseguir treinar, que é descanso, alimentação, um bom lugar para ficar, isso acaba facilitando. E às vezes até nem isso os atletas têm no Brasil e acabam chegando onde chegam. Então, se a gente tivesse, eu acho que um apoio um pouquinho melhor na base, eu acho que ia ajudar bastante. Tem os campeonatos amadores e os campeonatos profissionais. Hoje em dia tem confederações diferentes. Tem a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, que é a CBJJ, e tem a Confederação World Pro, que é essa confederação que é onde eu estou indo da seletiva. Todos os campeonatos da CBJJ, a premiação é em medalha. Então, tu vai, às vezes, fazer um treinamento, se preparando para aquilo durante 3, 4, 6 meses, às vezes um ano, se preparando para o Mundial, que é uma vez por ano, para ir lá, suplementação, alimentação, todo o gasto que tem para ganhar uma medalha, sair de lá com a medalha no peito, foi campeão mundial. Hoje em dia, o World Pro e as seletivas, eles estão dando, além de passagem para ir para Abu Dhabi, para competir lá, o World Pro, eles estão dando premiações em dinheiro. Então, algumas categorias eles dão a passagem e dinheiro. Lá, cada categoria eles ganham tudo em dólares, ganham, às vezes, 10 mil dólares pela categoria faixa azul, faixa preta. Então, cada categoria é um valor que eles têm, mas, pelo menos, eles estão dando um incentivo ao atleta a correr atrás daquilo ali. Às vezes, não só para uma medalha. É claro que a medalha, todo mundo quer. Não, não te merecendo de jeito nenhum, até porque é um quadro de medalhas, troféus, é a coisa mais linda que existe. Está aí, ó, 12 anos, 10 anos batalhando e agora está indo para a seletiva para ver se vai para o Mundial ou não. E falando agora de apoio e patrocínio. Então, eu estou com alguns apoios para esse campeonato. Primeiro, a academia Centro de Treinamento Agrofit, que é a minha academia, que é onde me ajuda e eu faço quase toda a minha preparação lá. A academia ASTim Carlos Dourado, que é onde eu treino Jiu-Jitsu. O coach Zé Murilo da Serra Costa, que é onde eu treino a Crossfit, que eu faço o meu treinamento de força, que está me ajudando bastante em condicionamento. Jericó, que é Fightwear, que me pagou ainda, me ajudou na inscrição. Opelon Kimonos e meu patrocinador, ícone imobiliária. Legal. My Movie e Original Suplementos aqui no Shopping Taguaçu, que me ajudou bastante também. Show de bola. Parabéns para esse pessoal aí que apoia o esporte aqui em Floripa. E agora falando do teu treino, né? Fora o Gil, o que mais que tu faz? Tem algum outro exercício, algum complemento que faça? É para o geral ou é para uma coisa mais específica? Para cada luta, tu treina mais isso, treina mais aquilo? Como é que funciona também? Então, o treinamento depende bastante de competição. Essa competição, a luta é de 6 minutos. E a competição da CBJJJ é 10 minutos para a faixa preta. Então, a diferença é quase absurda. 4 minutos é muito diferente. Então, a gente está focando na preparação para esses 6 minutos. Então, acaba que o treino é bem diferente, mas focado para 6 minutos. Quando a luta é mais longa, tu acaba treinando um pouco diferente. Tu não treina com tanta explosão, porque 10 minutos tu não consegue ficar fazendo essa explosão toda hora. Entendi. Então, o treino mudou um pouco para esse tipo de competição e daqui a pouco já vai ser da CBJJ. Vai ter que mudar o treino de novo. Então, a gente fica mudando a intensidade do treino toda hora. E quanto tempo antes começar a treinar para a seletiva? Eu estou treinando bem forte já faz três meses, três vezes por dia. Agora, hoje, vai ser o último treino forte. Amanhã já começa a dar uma diminuída, quarta-feira já diminui, quinta-feira não treina, sexta-feira pesagem, sábado é guerra. Então, obrigada pelas tuas palavras aqui apresentado para o programa Energia Vital. Queria agradecer o espaço aí. Com certeza. Energia Vital. Queria agradecer a todo mundo que tem me apoiado, meus familiares, meus amigos que dão essa força aí e acreditam em mim, que eu vá competir, vá conseguir ainda levar essa passagem. Minha esposa, meus filhos, Isabela, Kenzo, Vanessa. Estamos juntos. E para vocês que querem curtir mais um pouco do nosso programa ou dar uma revisada nessa matéria, é só acessar programaenergiavital.com.br que está lá todas as nossas matérias para vocês.